Ah, viu só? Você é um bom ouvinte. Sunblast? Sunblast! Ah, ele dormiu. Segura aí o canhão de relaxamento! Estão fugindo! Vem aí, Mau Mau, no Cartoon Network. Eu te amo, querido Mau Mau, já, meu sonho sei que vou viver, você me mostrando, vou ser um herói todo mundo. Mau Mau, herói de coração puro.